Alô, alô, pessoal! Tudo certinho aí? Tranquilo, favorável, astral lá em cima? Estamos aqui mais uma vez, agora para conferir o horóscopo de 8 a 14 de agosto. Vamos lá? Escorpião, alô, minha irmã astral, meu irmão astral, no trabalho procure priorizar as tarefas individuais, né? Porque será muito melhor. Na vida financeira, dê mais valor ao dinheiro e gaste somente aquilo que for necessário, né? Cuide mais do que é seu, escorpião, mas não exagere, não exagere, né? No apego aos bens materiais, perfeito? No romance, mantenha o ciúme bem longe da sua relação e se você estiver só, menor chance de se empolgar com o lance passageiro. Por quê? Porque você está muito afim de compromisso firme, valeu, escorpião? Para saber mais, é só navegar no meu site, hein? Inclusive para comprar o seu mapa astral em formato de livro. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, escorpião!